Queiroz Supermercado, líder absoluto em vender barato. CIMOP, Centro Médico Oftalmológico de Pernambuco, tratando da sua visão. Júnior Gas, na compra do seu gás você ganha um brinde na hora e concorre a prêmios no fim de ano. Silas Iluminação, a iluminação perfeita para o seu evento. E Educandário Batista, educando para a vida. A segunda residência terapêutica de Xangrande foi inaugurada nesta segunda-feira, dia 17, já recebendo as suas oito moradoras. Todas são oriundas do Hospital Psiquiátrico de Igarassu, na região metropolitana do Recife, e chegam ao município através da proposta de luta antimanicomial do governo do estado, que busca ofertar um tratamento mais humanizado na saúde mental. O diretor do Centro de Atenção Psicossocial do município, o psicólogo José Adelmo, falou sobre a importância desse recomeço para elas, que deixam de ser classificadas como pacientes e passam a ser consideradas moradoras de uma residência. Esse exemplo que está hoje acontecendo, no município de Xangrande, que outros municípios possam vir a aderir, porque trabalhar com a saúde mental é trabalhar com vidas humanas, com mentes, com corpo. Então, Xangrande hoje, Xangrande recebe as oito cidadãs, que serão, a partir desse momento, cidadãs xangrandenses, e terão o seu lar para ir e vir. Elas irão viver sua própria vida, elas terão seu próprio lar. Então, viver com dignidade e com respeito. É isso que trabalha a saúde mental no município de Xangrande. E hoje, Xangrande, abraça a saúde. Poder estar oferecendo agora a elas esse momento único, não tem preço. É o momento em que elas vão poder estar agora, estar na sua casa, exercendo a sua autonomia, o seu papel como cidadã, circulando pela cidade, podendo estar indo fazer suas compras, podendo estar opinar sobre, regendo a sua própria vida, ser protagonista dela. Então, é muito importante para esse processo de desinstitucionalização do Estado. É o tratamento adequado. Diante a reforma psiquiátrica, que temos aí a política de saúde mental, que ela é apoiada pela Lei 10.216, que é nela que traz toda essa condição humana de cuidar e de tratar as pessoas. Legenda Adriana Zanotto